Olá galera, tudo bem? Sou o Valtomato. Quero passar uma dica para vocês, o seguinte. Muita gente me pergunta o que você tem que fazer para cuidar da sua gaita, para dar uma manutenção, enfim. Mas tem uns detalhes que são muito importantes para que você não precise fazer essa manutenção. Primeiro, uma dica que muita gente acaba cometendo esse erro é carregar a sua gaita no bolso. No bolso da calça jeans, na bermuda. Procure usar sempre o case da gaita. Ou se não tiver o case, às vezes acontece de perder, enfim, enrola no papel de guardanapo, ou num saquinho plástico, alguma coisa que proteja. Por quê? Os pelinhos do bolso que fica, geralmente junta aqueles pelinhos no fundo do bolso, aquilo acaba entrando pelos orifícios da gaita ou pela parte de trás dela. E isso vai acabar fechando, tampando a sua palheta e aí você vai tentar tocar, ela não vai sair, vai travar a palheta. Muitas vezes, já aconteceu diversas vezes o pessoal, às vezes, querer mexer e acaba quebrando a palheta. Quer dizer, por um detalhezinho, você acaba tendo um problema muito maior. Outra coisa, procura não deixar a gaita em dias quentes dentro do carro, porque isso também dificulta, isso também vai dar um problema sério na sua gaita, porque o calor, enfim, os metais, eles dilatam. Então, são dicas que podem ajudar a não ter um problema aí com a tua gaita e você vai poder ter mais tempo aí pra poder tocar. Legal? Valeu, galera! Legal!